A assinatura do contrato com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha garantiu mais de 35 milhões de reais para fortalecer as ações do Cadastro Ambiental Rural. Os recursos vão ser administrados pela Caixa Econômica Federal. O governo da Alemanha, eles estabelecem nesse convênio, a Caixa Econômica é a responsável por fazer cumprir essas exigências. Então, uma delas é agora contratar uma consultoria internacional para que ela possa elaborar os estudos referentes a essa, vamos dizer, a regularização desses moradores dessa região, que vai contemplar parte do Cerrado e parte da Amazônia. Vai cadastrar todas as áreas rurais, isso vai ser a base para depois gerir essas florestas melhor. E por isso o governo da Alemanha, junto com o governo brasileiro, decidiu de apoiar essa iniciativa. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. A ideia é ter um Banco de Dados Nacional das Propriedades para ajudar no controle e combate ao desmatamento. Os donos das terras têm até dezembro do ano que vem para fazer o cadastro. E para reduzir o desmatamento, o governo lançou um plano de ação para os próximos quatro anos. Até 2020, a meta do Ministério do Meio Ambiente é reduzir a menos da metade a área desmatada hoje na Amazônia. Nós vamos aprimorar ao máximo o comando e controle, aprimorar ao máximo a fiscalização, os instrumentos que hoje a gente detectou que eles estão servindo para aumentar o desmatamento. Nós vamos fortificar a parceria com os estados e, evidentemente, oferecer alternativas econômicas, como o manejo florestal, para que a gente possa valorizar a floresta, valorizar o bem ambiental. E através dessa valorização, você fazer com que ela possa ser, ao invés de um estorvo para o produtor, para as pessoas que moram na Amazônia, um vetor de desenvolvimento.